Música Oi guris e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra mostrar pra vocês alguns produtos Como eu já tinha prometido lá no Instagram Eu vim mostrar os produtos que eu recebi da Alder Casati Cosmédicos, tá? Eu não estou sendo paga pra mostrar os produtos, né? Até porque foi uma parceria que eu fiz algum tempo atrás E recentemente ela acabou me presenteando com alguns produtos, né? E outros eu comprei porque são produtos bem em conta mesmo São produtos baratinhos, tá? Eu comprei alguns produtos que eu vou mostrar pra vocês Então, não vou dizer, não lembro quais foram exatamente os que eu comprei Mas eu sei que foram os presentes Eu vou começar pelos presentes que ela me mandou, então, tá? Então, o primeiro foi um glitter Que serve tanto pra fixar sombras Quanto pra fixar glitter, tá? Ele é na cor natural É esse aqui do vídeo E aí a embalagem dele é bem pequenininha Comparando com o tamanho do dedo, tá? Mas não é um produto assim que vai acabar logo Então, eu já usei ele pra testar Eu acho que já tem um desse aqui Ele funciona super bem Eu posso garantir pra vocês Eu usei por seis horas esse produto aqui na pálpebra Usando glitter E ele segurou muito bem Obrigado, então valeu super a pena Então, na cor natural Vou mostrar outras versões Desculpa se a luz tá alternando Porque eu tô frente à janela e eu não sei Tá um horário Tá meio tardinho agora já pra gravar, tá? Já são três horas da tarde Vou mostrar outras versões desse produto Que é o fix na cor marrom Que é esse aqui Tá? O fix na cor marrom Ele realmente é Tem uma coloração marrom É esse aqui que eu estou mostrando Ele tem que esquentar Assim como tem aqueles produtos da Catherine Hill Você tem que dar uma esquentadinha na mão Pra ele pegar a cor Então ele é bem pigmentado Então, passando na mão aqui, ó Olha a pigmentação dele E aí tu vai aplicando a pálpebra com cuidado, né? Pra não ficar manchado Mas o objetivo desse produto aqui Qual é? É você colocar na pálpebra E ele vai servir como cola Tá? Pra você aplicar o glitter por cima dele Vou dar um exemplo aqui Pegando um pigmento Eu vou mostrar um pigmento aqui Que foi o lançamento também dela Aproveitando já, tá? Antes de abrir a embalagem disso Deixa eu mostrar Então, ele se chama Glitter Ouro Negro E de cidente Na cor 408 Meu dedo ficou limpo lá Só que não Na cor 408 Que é esse aqui Deixa eu aproximar mais a A imagem Tá? Então é esse glitter aqui Ele é super bonitão, tá? A embalagem também é no mesmo esquema, ó Comprano com o dedão Ó Tem o logotipo da empresa aqui Da Alder Casati Lembrando que é uma empresa Cruelty Free Ou seja, não realiza testes em animais Pra fabricação dos produtos Da empresa É uma empresa nacional Ou seja, brasileira Aqui, ó Quando abre a embalagem Já aparece o produto, ó Tem a proteçãozinha aqui Que dá pra ser removida E eu vou mostrar como é que fica Aplicando ele, ó Por cima do fixador Então o glitter é esse aqui, ó Super fininho, tá? Então Aplica o glitter Só pressionando sobre o fixador E ele já vai ficar ali pra sempre Até você tirar Tá aqui? Ó Deixa eu colocar um pouquinho aqui também Então Deixa eu ver Ó Então esse aqui é o ouro negro Sobre o fixador na cor marrom E olha Dá um efeito super bonito É um produto que dura A noite inteira Se você deixar na pele Você pode tranquilamente Falar pra tua maquiadora É Utilizar esse produto aqui Sem medo, tá? Porque ele realmente fixa Pra retirar Ele é um pouquinho É difícil, né? Porque glitter Você sabe que até no esmalte Ele fica Complicadinho, tá? Tirar aquela Camadinha que protege o glitter Pra mostrar com mais É Qualidade ali O produto, ó É esse produto aqui Deixa eu ver Ó Esse é o Glitter Ouro negro Da Aldri Casati Cosméticos Pra ver que Ele é super bonito, ó Acho que ainda não dá pra ver Com Tanto detalhe Por conta Da luz, tá? Mas Ele é super legal Super bonito É O que que é Esse Ouro negro, né? São partículas de glitter Em dourado Amarelo Não sei se vocês queiram Falar aí, tá? Com partículas de glitter Em preto Por isso que ele se chama Ouro, né? Ou seja Dourado com preto Na pálpebra Quando você aplica Dependendo do fundo Vai dar a impressão Que ficou falhado Por conta da cor preta Mas se você adicionar Um pigmento Na cor Branca Perolado Por cima Fica mais bonito Então dá uma misturada Assim Fica bem bacana, tá? O fundo, né? Pra glitter Que é a colinha De glitter E fixador de sombra Que é dois em um Esse aqui Que é dois em um também Só que ele é na cor Transparente E o E o glitter Ouro negro, né? Eu não mostrei aqui Como que fica o Transparente Mas ele fica no mesmo estilo, tá? Tem que estregar o dedinho ali E ele passa na pele, ó Ó Não aparece nada E ele derrete com muita facilidade Esse transparente aqui Aí o próximo produto É o glitter Em pó Na cor Perolado Que ela me mandou Acho que esse aqui Foi uma comprinha que eu fiz Na verdade Foi eu que escolhi a cor Tá? A cor é essa Ó A cor dele Na embalagem Pra ver que ele fica Muito bonito Deixa eu dar uma batidinha Na tampa Pra abri-lo Então Também tem aquela Camada É Que protege Ó Que essa aqui Por cima Eu tirei Pra mostrar pra vocês E a cor dele É muito linda Eu não sei se a luz Vai ajudar aqui Talvez eu coloque Uma lanterna do celular Aqui pra ver Ó A beleza dele É Divina E pra noivas Então Gente Olha Magnífico Tá? Então Esse aqui Vou aplicar um pouquinho Dele por cima Daquele transparente Que eu mostrei pra vocês Deixa eu tirar o zoom Aqui E aí vamos ver Como fica Mesmo esquema Tá? E você vai colocando As camadinhas Aqui Ó E aquela Beleza Olha no dedo Esse aqui Tá? Então Recapitulando Esse aqui É o glitter Perolado Esse de baixo Aqui Tá? Lindo Gente Ele custa Em torno De 4 reais E 90 É Cada glitter Tá? Aí tem um diamante negro Que ele Ele faz Par Ou seja Ele é primo De um De um produto importado Da Chanel Tá? Muito bonito também Louco de lindo É Esse aqui Tá? Não sei se vai dar pra ver Olha Muito Muito bonitão Deixa eu tirar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Aqui Olha Tá em pó Deixa eu botar No dedo aqui Isso gente Lindo 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 Eu vou colocar O fixador Transparente Ou melhor Vamos colocar Por cima De um marrom Pra parecer mais Vou colocar aqui Opa Fechei aqui Aí vamos ver Gente Como vai ficar Tá voando por tudo Que é lugar Aqui o negócio Dá pra iluminar Cantinho de olho Dá pra fazer Várias coisas Tá? Com esse produto aqui Só pra vocês Terem ideia Da cor Tá? Então lembrando Isso aqui É o diamante branco 01 Que é esse aqui Eu apliquei por cima Do marrom Aqui ó Tá? Que é o que tá aqui Ó Ó Esse aqui é o diamante branco Que é o último E ele E ao vivo Ele é muito bonito Ele é um Pigmento Ai Eu sei Branco Pelo lado Eu não sei descrever Exatamente A cor Mas ele é muito Lindo Pra cantinho De olho Gente Ele fica Perfeito Tá? Então foi esse Deixa eu limpar Minha mão aqui Fora ele é assim Deixa eu dar um zoom aqui Pra mostrar melhor Tá? Fora ele é assim Aí tu abre a embalagem Mesmo esquema Ele tem As partículas Bem grossinhas Tá? Esse aqui é mais diferentão Mais pra festa Halloween Coisa assim Tu queira Aplicar Tal Ó Como ele é Ele tem brilhos Assim Mas É Misturado com Partículas Opa Deu uma molhe Em branco Pérola Não sei descrever Deixa eu pegar Essa parte Que saiu Aqui Tem que ter cuidado Né? Ó Ele é assim Tá? Sem nada Do fixador Ele não É bem É feito mesmo Pra aplicar Sobre algo Já esses aqui Ó Olha gente Lindo Esse aqui Eu também vou pegar Um fixador Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar Um fixador Pra mostrar O palha Vou colocar aqui No meu braço Colocaram Toda Todo produto Que você usa Com fixador Ele fica mais Intenso Mais bonito Na pele E sem falar Que isso aqui Dá pra usar Direto Como iluminador Mesmo Por baixo Da sobrancelha Deixa eu mostrar Aqui Aqui ó Esse é o palha O meu dedo Aqui maior Vou tirar A tampa Pra mostrar Pra vocês Os pigmentos Voando aí É todo O dele Ele tá Ele é palha Mesmo E dá pra usar Deixa eu Passar Aqui em mim Deixa eu pôr Aqui Ó Abaixo da sobrancelha Na pálpebra Mesmo Ó Ó o brilho Esse iluminador Que eu passei Aqui também É da Audrey Casate Vou até dar um zoom Ó Esse iluminador Aqui ó Tá Esse aqui é o palha Lembrando Ó E esse aqui Que tá no meu nariz Olha Que lindo Glitter E E esse Esse aqui ó Ó É um Iluminador Da Audrey Casate Que se chama É Iluminador Facial Dourado Tem na versão Prata Também Mas esse aqui É o dourado Que fica assim Olha Vou abri-lo Ih Tá voando coisa Eee Então esse aqui É o iluminador É bem pó mesmo Tá gris Gris Em pó Ele custa R$6,90 R$6,50 R$6,50 Não lembro Certo E ele ia ficar Assim ó Bem tchã Tá Esse veio pra desbancar Coloquei iluminador Aí no mercado É Algum tempo atrás Contém um grama Vendia Um produto líquido Que vinha Essas Na mesma cor Desse iluminador Dourado Só que líquido Tá E a Audrey lançou Né Esse iluminador Facial dourado Só que em pó Que é bem mais fácil De usar Daí você usa Como você quiser Até na pálpebra Vou passar na pálpebra Pra vocês verem Tá Sem fixador Sem nada Ó Ó Olha que lindo Despassar com a neular Eu passei com o dedo maior Né Esperto Ó O iluminador nos olhos É boa né gente Quando você tem Você usa como você quiser E fica lindo Pra morenas Olha Pra pele clara Né Olha que isso A minha ficou legal A na tour também fica E olha aqui A iluminadinha Que eu fiz No arco do copido Olha que lindo Já dá um diferencial Na maquiagem né Vou dar outra cara Assim Dá vida pra gente Eu quero fazer fotos Pro blog Mostrar lá Mas vamos ver Quando que eu vou conseguir Gravar isso E tá voando coisa Pra tudo que é lado Aqui Então ó Olha O iluminador Da Audrey Cazette Nos olhos E na pele Tá Ele é um fixe negro No mesmo estilo Daquele marrom Que eu mostrei antes E no mesmo estilo Daquele Do Incolor Né Do natural Só que na cor preta Ele também serve Pra fixar glitter E pra fixar sombras Lembrando que Quando você aplica Esse produto aqui Na pálpebra Você não tem necessidade De fazer Colocar uma sombra Por baixo Assim Só faz o acabamento Coloca esse aqui Uma camadinha desse Aplica o glitter Por cima Ou a sombra E aí fora Fazer aquele detalhe Do esfumado Aí você Aplica a sombra Que você desejar Porque a palha Fica muito bonito Nos olhos Vou mostrar aqui No punho Uma camadinha Dele É uma colinha mesmo Com cor mesmo Olha aqui Você espalha Dá pra construir Camadinha com ele O importante É que ele cola Tá Aí em volta Do olho Vamos supor Aqui Que é aquela Parte do superior Dos olhos Aí você já Aplica a sombra Dá uma esfumada Fica bem bacana E ele tem cor Tá Então depois que ele seca Que você aplicar O glitter Ele não sai mais Então Não é a pare Que eu falei É o tabaco Que eu queria dizer Pra vocês Eliminador Tabaco Ele é uma cor Assim Muito bonita Esse aqui sim Deixa eu tentar Aplicar na metade Do preto Vai aparecer Ele é tipo Marrom E aí como você espalha Fica um efeito Tão bonito Então não pega Deixa eu passar Aqui mesmo Aqui passei Ó Esse aqui é o tabaco Ó Marromzinho mesmo Ó Dá pra esfumar Bem legal Ele Fiz uma sujeira Minha mão Eu apliquei ele aqui Também Se dá pra ver Ele tem Partículas de glitter Por cima do fixador Preto Tá Aí você constrói Da forma que você quiser Esse aqui foi Ah esse aqui O mais lindo É a linha holográfica Da Audrey Kazati Tá Esse merece um zoom Porque ele tem uma beleza Incrível Não que os outros não tenham Mas esse aqui tem Sabe Pra festa mais formal Assim Sei lá Casamento Assim Que a pessoa queira Uma coisa Uma festa Fantasia Uma coisa mais Chique Sabe Você aplica ele E ele é De uma beleza Impressionante Vou aplicar por cima Dessa sombra E desse Fixador preto Aqui Eita Fiz uma sujeira Aqui Ó Ele é assim Olha isso Holográfico Holográfico Mesmo Lembra Que desse papelzinho Esse presente Sabe Que desse plástico Olha aqui Eu apliquei O holográfico Ó Por cima Do fixador Preto Do fix Negro Uma cor Preta Ó Olha isso Pra dizer Vê quanto mexe Vai dar os efeitos Imagina uma foto Com isso E Foram esses Os produtos Olha que coisa Mais linda Olha isso Olha Foram esses Os produtos Da Aldricazate Cosméticos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique em gostei Pra mim Compartilhe o vídeo Ó Um positivo É bem bonito Aqui Compartilhe o vídeo Conte pros amigos Aí Dos valores Que são bem acessíveis A Aldricazate tem Sites e tal Vocês pesquisem no Google Pra vocês saberem um pouco mais O site sempre tá atualizando Tem fotos de clientes Fotos de pessoas reais Pra gente ver como que fica E tal E é isso gente Um beijo a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau